Eu estava procurando um vídeo legal para trazer do Aizen 2 hoje, mas eu não estava achando tantos ali que valiam a pena trazer um react. Até que eu vi no cantinho um vídeo sobre um jogo de anime e eu automaticamente pensei, é esse. Fala galera, aqui é o Shine, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje o react da vez é para falar da porcaria de um dos piores jogos de animes dos últimos anos, que é Jump Force. Para quem não conhece, Jump Force, jogo feito pela grandiosa empresa filha da puta que faz todos eles, não tem muito o que dizer, a Bandai Namco. Jogo esse que pegava o conceito mais legal de todos, que é pegar as franquias, IPs que você tem domínio e jogar tudo no mesmo jogo. Só que fazer isso e cagar para caralho a parada, porque além de ser um negócio totalmente defasado para caralho, também tem problemas de frame, problema com a otimização. Tem um visual que é estranho no mínimo. E cara, a gente vai falar sobre tudo isso aqui no vídeo, imagino que o Aizen deve descer o cacete, porque imagino que muita gente empolgou muito. Eu me pluguei para caralho quando anunciou a parada, quando eu vi o primeiro trailer. Todo mundo ficou assim, quando anunciaram o Jump Force. Então, Aizen vai aqui falar sobre o Jump Force e eu devo dar meus comentários também, beleza? Mas antes de iniciarmos aqui o React, que ele recade sempre, se inscreve no canal, deixa um like aí embaixo para ajudar o canalzinho aqui. Comente também o que vocês acharam e um próximo vídeo para reagir. Caso vocês queiram também participar do especial 600 vídeos no canal, que vai ser um Shine Responde, obviamente, deixa uma pergunta para este que vos fala que você vai aparecer no vídeo, beleza? Dito isso, pessoal, bora para o React. Jump Force é um desperdício e de fato ele é, né? E antes de iniciarmos aqui, eu sei que Jump Force não foi o primeiro do gênero a trazer esse conceito de multiverso e crossover com diversos personagens ao mesmo tempo. O próprio J-Star já tinha isso, se não me engano tem outros jogos também que o fazem. Mas, cara, era o hype porque foi o maior, ou pelo menos se propõe a ser o maior de todos lançado na geração passada. Porra, foi um desperdício do caralho, não dá para dizer. 3, 2, 1, go! Foi em 2005, quando a Shonen Jump decidiu fazer um jogo juntando personagens e suas obras mais famosas. Um ano depois, a sequência Jump Ultimate Stars veio, trazendo mais de 300 personagens, sendo só 56 jogáveis. O resto era suporte. A ideia de misturar animes e um jogo não é nova. Em 2005 também surgiu Dawn, um jogo no estilo Smash Bros com personagens de One Piece, Naruto e Dragon Ball. Doido, hein? Na internet eu não achei nenhum motivo específico para Jump Ultimate Stars ou Jump Superstar existirem. Ok. A empresa não comemorava nenhum aniversário em específico. Ela só quis fazer, ué. Ela comemorava 37 anos, mas geralmente as empresas fazem esse tipo de comemoração quando são números múltiplos de 5. Isso. Tipos 50 ou 35 anos e por aí vai. Sim, sim. Caralho, hein? Caralho, hein? Como que as pessoas que jogaram falaram é que o jogo enjoa rápido, a menos que você fique eternamente jogando com amigos. Nada deles se destaca muito além do óbvio fato de você usar personagens de anime diferentes para lutar. Esse é o padrão, né? Porque eu cresci muito jogando jogos desse estilo. Sempre gostei pra caralho de anime. Cresci muito jogando jogos de Dragon Ball e Naruto principalmente, né? Também joguei de One Piece e até de outros animes, que não vem a casa que falar agora. Mas os principais sempre foram esses dois. E acabavam ganhando mais ações do que seus outros semelhantes, né? E, véi, porra, era um negócio legal. Sempre achei foda. O problema é que, de uns anos pra cá, a Bandai, ela padronizou a parada basicamente como o mesmo jogo, só muda o patch. As skins mudam, né? Eles ficam mexendo nos poder, nos poderzinhos só. De resto, é a mesma coisa. É um jogo de Naruto mais diferente. Meu caralho, é um jogo de Naruto ali e só um dos personagens. E assim por diante. É uma merda. Mataram a magia que tinha isso aqui. De Jump Force, nesse jogo os personagens são bem mais pé no chão na medida do possível. Ele tem um estilo de luta único porque cada anime tem um estilo de luta único. Faz sentido. Então aquela coisa de ver o Luffy teletransportando pelo cenário inteiro igual no Jump Force não tem aqui. O que eu particularmente acho muito bom. E foi então que em 2018... Padronizou um pouco também, né? Balancear as paradas. Coisa que não tem no Jump Force. Em 30 anos da Jump, foi lançado um jogo que é realmente tema do vídeo de hoje. Jump Force. A primeira coisa que eu queria destacar sobre Jump Force é como ele é um jogo que corta muito anime que existe em J-Star Victory. Enquanto em J-Star nós temos Saiki, Medaka, Jintama e Kuroro no Basket, por exemplo. E corta pra caralho, como se basicamente o restante ali não importasse muito. Ele pegou só o hype. Por exemplo, além de outros como o próprio Hinata de Haikyuu, ou um monte de outros personagens de animes que eu nunca vi. Em Jump Force você tem basicamente Dragon Ball. E obviamente a história genérica. Dragon Ball, Dragon Ball, Dragon Ball, Naruto, 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 Blitz, 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 Blitz. Boku no Hero, Boku no Hero, Boku no Hero. Hunter, 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 Hunter. E dois ou três personagens de outros animes. Tipo, tem uns dois de Yu Hakusho, dois de Jojo, dois de Yu-Gi-Oh e por aí. Tem três de Jojo, mas assim, exatamente. Foda-se Jintama, foda-se Medaka, foda-se Dr. Slam, foda-se Dr. Stone, foda-se Jujutsu Kaisen, foda-se. Simples, foda-se. Cara, eles poderiam ter colocado mais animes desconhecidos na lista de personagens do jogo e por DLC adicionar um monte de personagens e animes ultra famosos. Tipo, você lança uma DLC que adiciona o Cell, o Moro, o Bills, a porra toda de Dragon Ball. Depois lança outro que adiciona o Madara, o Hashirama, o Boruto e esses caras de Naruto. Depois coloca outro que adiciona uns caras de Hunter x Hunter, tipo o Nethypto, o Nethyro, o Crow. Não. No quesito personagens, esse jogo é bem pior que o antecessor. Provavelmente os piores pontos desses jogos da Shonen Jump é que os personagens não parecem fazer parte integrante do mesmo universo. Exatamente, cara. Nossa, véi. Quando eu ri, eu ri, eu fiz em live, né? Tem ali, acho que até mais ou menos a metade da campanha, porque o jogo começou a crachar no meu PS4. Aí eu falei, não, não tem como continuar essa merda. Eu desinstalei depois disso, porque crachar jogo no PS4, o bagulho vai foder o meu console, tá ligado? E não, não é culpa do meu console. Só aconteceu isso até hoje com essa merda de jogo. Deixando isso aqui claro. Quando tava chegando ali na reta final, foi quando o Rissoka entrou pra história, né? Eu tinha acabado de conhecer o Gon, curiosamente, eles botaram o Rissoka depois, né? E o Rissoka apareceu e foi tratado como um herói. E ainda foi convidado a ingressar no time dos heróis contra os inimigos aí. Aí eu fiquei, que caralho tá acontecendo? Até pra se propor fazer uma história genérica, eles fazem merda. É zoado pra caralho, véi. Eu fiquei tiltado. Eu ri, eu ri, eu ri. Cara, não faz sentido. Porra. Eu sei que é difícil você conseguir interagir e criar certas conexões entre os personagens. Mas, véi, é só pensar os crossover que a Toei já fez. Tá ligado? Ela fez os crossover e pica entre Dragon Ball e One Piece. Vou dar exemplo aqui. E, cara, funciona. Tem as interações, os personagens, eles se conhecem. Não precisava ser até os mesmos personagens já se conhecendo anteriormente. Mas as interações que eles podem ter no jogo não existem. É simplesmente foda-se, tá ligado? Eles só parecem ter sido jogados ali. Exatamente isso. A história de Jump Force é tão foda-se que no capítulo 3 eu já não tava me importando. Na verdade, esse jogo todo é tão foda-se que no capítulo 8 eu já tinha parado de jogar a campanha dessa coisa. Sim, eu não zerei esse jogo. Eu também não. Eu parei no capítulo 8 ou 9, mas eu já tinha derrotado a Gostoso lá. Eu já tinha derrotado o Hit de Armadura Dourada também. Eu não aprendi isso disso. E eu sei que no Xbox, a partir do capítulo 4, as conquistas começam a ser marcadas com esse diamante. Esse diamante no Xbox significa que a conquista é rara, no sentido de que as pessoas não estão pegando ela. Entendi. Ou seja, as pessoas no capítulo 4 já estavam cagando pra esse jogo. Caralho, hein? Simplesmente maluquice. Foda. Você é um herói convocado pra ajudar Jump Force. E o pior decisão possível, né? Você faz um personagem genérico pra lutar com os personagens. Puta que pariu, velho. Caralho, que coisa horrorosa. Ai, meu Deus do céu. Associação de personagens de mangá pra derrotar esse cara. É, esse cara. Essa mina. E depois derrotar o vilão fodão que... Vou dar spoiler, tá? Foda-se. Ninguém se importa. Na verdade, é o próprio diretor da Associação de Jump Force. Nossa, hein? Mas que incrível. Ahá. Talvez você olhe pra esses dois e pense... Hum, rabudinha. Eu acho que eu já vi eles em algum lugar. Sim, eles são criações de Akira Toriyama. Incrível. Sério, eu acho que a arte do Toriyama é super reconhecível em qualquer lugar do universo. E eu gosto da arte dele em Chrono Trigger e Dragon Quest, por exemplo. Mas, sério. Esses dois são os personagens mais genéricos possíveis. Quando eu descobri que foi desenhado pelo Toriyama e não por um estagiário fodido de merda, eu pensei... Caralho. Talvez seja hora de parar. Sem contar o seguinte. Por que só o Toriyama? Seria interessante se eles pedissem pra Oda, Kishimoto, Kubo ou talvez o Araki e o Togashi também. Qualquer um. Talvez, né? Qualquer grupo de quatro mangakas que desenhasse um vilão. Seria muito mais interessante. Foda pra caralho seria. Quando você lembra que o Toriyama se chama de preguiçoso literalmente o tempo todo. E sempre lembra que o Super Saiyajin só é loiro porque isso ia facilitar a vida dele na hora de desenhar. Lô. Você pensa de novo. Caralho. Será que foi uma boa ideia pedir isso pra ele? Eu não acho que foi. E é por isso também que as cores dos Super Saiyajins estão mudando. Por isso que, né? Ah, não. Tem que criar um negócio mais poderoso. Muda a cor do cabelo. Sem dúvida assim. Então o jogo é basicamente você tendo que pegar os cubos chamados de cubos de umbras e salvar os amigos que ficam corrompidos pelos cubos enquanto luta com mira e toa com desconto. No final, você vira o diretor da associação Jump Force. É isso mesmo. Seu personagem. Uma pessoa... Um poço de carisma. Sério. Essa é a expressão do personagem no jogo inteiro. Seja dor, alegria, tristeza, sofrimento, raiva. Seu personagem é só essa cara de blasé 100% do tempo. Incrível. Isso se estende a todo mundo. Você começa a lembrar, por exemplo, o quanto o Togashi é um cara muito bom desenhando expressões faciais. Aí você olha pro gom desse jogo e fica tipo... Né? É muito ruim, cara. É muito ruim a arte. Mas não é só na história que os personagens parecem não se integrarem. Eu não tenho nenhum problema no fato dele ser puxado por um traço realista e meio que deixar todos os personagens de anime dele, até bizarros como o Luffy, por exemplo, né? Mas no estilo realista que é bizarríssimo estranho. Não tem problema nessa porra. O problema é matar a expressão deles. É isso que é foda. Foda pra caralho, não é isso? A Arali e o Gotenks gritando pra atacar o inimigo. Tipo, cara, é sério. Tem vários exemplos. Mano! É muito foda. Imagina que foda é isso nesse jogo. Tipo, caralho, eu tô falando de um jogo de Nintendo DS. E Jump Force a gente tá falando de Playstation 4 e Xbox One. É completamente possível. Os gráficos do jogo são excelentes, na minha opinião. Eu sei que tem gente que detesta esse estilo meio anime, meio realista. Mas eu particularmente acho muito foda. É um jogo de controles fáceis. Você basicamente aperta dois botões, mais o R2 pra tal golpe especial. O que é bem preguiçoso, por sinal, né? Por mais que eu goste de simplicidade, né? Eu odeio jogos de luta que tem 45 bilhões de combos pra você ter que aprender. E isso é coisa totalmente idiota e imbecil na minha cabeça. Por isso que eu não jogo jogos de luta com frequência. Jogo de jogos puxados, mais o estilo anime. Porque eles são simplificados na relação de infinitas coisas que você pode fazer, né? Não tem 4 bilhões de combos, mas tem uns 8, uns 9, uns 10, uns 12. Tá de bom tamanho, tá ligado? Mas não, aqui tem 3 golpes diferentes que você pode aplicar com cada personagem. Aí é foda, né? As lutas não tem dificuldade nenhuma real se for contra o bot. Porque o boss do jogo, os bosses do jogo, eles só ficam defendendo a luta toda. E eles tem tipo 1000% de dano a mais que você. Então, um ataque especial deles come 40% do seu HP. E quando você vai atacar, ele fica defendendo. É só você quebrar a defesa e ser feliz. É bem fácil, na verdade. O jogo é tão repetitivo que eu fiz umas 6 missões secundárias. Que são tipo, ah, vai lá e derrote esse cara. Aí você vai lá e derrota. Aí a próxima é, ah, vai lá e derrote esses 3 caras. Vai lá e derrota. Ah, vai lá e derrote esses 2 caras. Meu Deus do céu. Meio que é uma merda. Sério, esse jogo aqui, ele tinha um potencial fudido, né? Se você contratasse um roteirista, não deixasse design na mão do senhor Hakira Toriyama e gastasse uns 10 milhões a mais nas cutscenes, esse facilmente seria um dos melhores jogos de anime. Até porque quando a gente fala de crossover, Jump Force compete com isso. Tipo assim, não é muito difícil assim fazer alguma coisa melhor. Eu sempre recomendo que as pessoas consumam por conta própria os jogos barra animes barra mangás que eu comento no canal, ou nos canais. E com Jump Force não é diferente. Talvez jogando com amigos ou multiplayer você goste muito mais desse jogo do que jogando sozinho. Essa pelo menos é a minha experiência. E se você é um fã... Quem que amigo meu ia ter? Eu comprei na minha cabeça essa porra desse jogo porque eu achei que eu ia jogar com os amigos, tá ligado? Exatamente como ele tá falando. Vai ter um jogo aqui em casa, pra multiplayer local. Só que não rolou. Ninguém quer jogar essa merda. ...por Dragon Ball, Bleach e Naruto especificamente, os três especificamente. Talvez esse jogo seja uma boa, cara. Você vai ter vários personagens desses amigos. Multiplay com a opção. Agora, se você é um cara que é muito fã de Akushou... ...que aí a pessoa tem que comprar. Quem vai comprar essa vossa? Eu, que sou do idiota. Imagina o cara que é fã de Yu-Gi-Oh! Que tem um... E o outro cara tem que comprar. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. E tchau. Exatamente isso, cara. É um grande desperdício. Porque era um jogo que eu fiquei animado pra caralho. Muita gente me identificou, né? Quem gosta de Shone explodiu os olhos quando viu essa porra. Mas fazer o quê? É tristeza. Eu imagino que agora, por causa dessa merda, vai demorar muito tempo até eles tentarem pensar em fazer outro do tipo. E se pensarem em fazer, qual a chance de não repetir o mesmo erro dessa merda? Ainda mais na mão da Bandai. Que sempre faz essas porra. Difícil. Só pra lembrar que esse jogo, ele morreu. Se você não morreu ainda, vai morrer daqui a alguns meses. Porque... Uma notícia há algum tempo atrás. E... Os servidores do bagulho iam ser desligados, tá ligado? Então isso eu não ia poder jogar online. Que era uma coisa que mantém essa merda viva. Foda-se, então. Quem ia jogar essa merda agora? Ninguém! Caralho! Mas enfim... É uma decepção. É uma coisa zoada. E que eu vou falar a verdade. Me divertiu durante um momento. Porque, porra... Tava na pandemia. Tava numa fase meio pra baixo. E tinha muito tempo que eu não jogava algo do tipo. E, véi... Me divertiu por um tempo. Só que chegou em um momento que me divertia. Mas ao mesmo tempo me frustrava pra caralho. E essas coisas começaram a pesar. Até que a frustração superou. A diversão. E os problemas com o Crash. Fez eu deletar a porra do jogo do console. E é isso. Nunca mais devo jogar essa merda na minha vida. Mas é isso, pessoal. Se você gostou, deixa um like pra ajudar. Se inscreve no canal. Nunca compre Jump Force. E comente aí, beleza? Mais tarde, passe na Twitch. Que hoje tem live de React Show. Vou deixar fixado aí o link na descrição, beleza? E, obviamente, quem quiser participar do vídeo 600. Comente aí embaixo que vai aparecer lá. Até a próxima, pessoal. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por TIAGO ANDERSON